Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet antes de começarmos o vídeo eu já vou pedir para você deixar o seu like porque é muito importante para mim saber se vocês estão gostando dos vídeos deixem nos comentários o que vocês acharam dessa receita que eu vou estar trazendo aqui para vocês que é maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou trazer uma receita de frango caipira e por incrível como que pareça é da minha criação é isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente essa semana eu estava conversando com a minha amiga Cléo Pires do Recanto da Cléo no entanto que eu estarei deixando na descrição do vídeo o canal dela para quem gosta de pavão, criação de peru, galinhas ornamentais dá uma coçadinha no canal dela, deem uma olhadinha se inscrevam para ajudar a fortalecer também lá, tá bom? e vamos para a nossa receita aqui pessoal, eu tenho dois galos tá? Dois galos como eu estava falando, eu e a minha amiga estávamos conversando como eu tenho seis galos em casa, estava dando muito trabalho então eu perguntei que assim, eu não tenho tanta aquela afinidade o que foi a porção da nossa cara? porque era o alfa ai gente, era um dos galinhos que o Jefferson tinha dado nome a cara que ele está fazendo é incrível, vocês precisam ver então, ai aqui eu tenho dois galinhos eu escolhi os que eu não tinha muita afinidade para poder estar batendo e usando para a nossa alimentação então aqui eu tenho a carne, eu espremi uns limão por cima e vou jogar água quente para poder escaldar ele, tá? a gente vai colocar água até cobrir parcialmente para poder tirar toda a bactéria toda coisa que possa estar trazendo alguma coisa até mesmo para a gente, tá? então aqui, a gente vai deixar por cinco minutinhos, tá bom? a gente vai deixar escaldando aqui por cinco minutinhos aqui no prato, gente, ó eu tenho uma cebola média picada um tomate meio picado e seis dentes de alho picadinhos, tá? esses ingredientes nós vamos levar para o fogo pegar a panela aqui o tempero, pessoal, é a gosto, tá? vocês podem usar o que vocês quiserem porém o frango caipira, quanto mais temperado ele ficar, mais gostosinho ele é muitas pessoas vão me perguntar nossa, Camille, mas você está fazendo galo carne de galo é dura não tem que ser na panela de pressão? não por quê? porque os meus galos, eles são filhotes eles não tinham nem um ano eles tinham aí aproximadamente uns oito nove meses então eles são bem novinhos então a carne é muito móvel então se eu colocar na panela de pressão acaba correndo o risco de desmanchar e ficar só os ossos então, ó com o óleo já um pouquinho quente a gente vai colocar o alho o barulhinho, gente esse barulhinho e a cebola a cebola vai fritar junto com o alho, tá? dourar tudo um pouco bom pessoal, então enquanto o alho e a cebola doura a gente vai escoar a água do frango e a gente vai passar uma segunda água nele gente, eu nunca fiz é a primeira vez que eu mato um frango pra mim mesma comer o que é que vai dar? o que é que vai virar isso? eu não sei, mas só sei que vai ficar muito bom com certeza ó então, tá bem lavadinho já ó agora que o alho e a cebola já deram uma dourada nós vamos colocar o tomate a gente vai pôr o tomate e eu coloquei mais um pouquinho de água pra poder tá fervendo porque a gente vai cobrir o frango tá bom? então a gente vai pegar o franguito o alfa e o outro que não tinha nome e vamos colocar na canela gente eu não soube picar direito tá? isso é uma coisa que eu não soube picar a Cleo ela ainda ficou comigo me ajudando mas mesmo assim por mensagem não teve como até as patas? tudo? não, as patas não também vou louca é azul olha, dizem que isso daqui é muito bom ainda mais quando é da nossa criação a gente sabe que cuidou bem que tratou muito bem então vamos experimentar moelinha também o pedacinho pescocinho da sindical gente do céu olha isso aí nós vamos usar curry pimenta do reino o segredo do chefe eu amo esse segredo do chefe gente ele vem até tomate seco pra vocês terem uma ideia então a gente vai colocar o tempero do chefe assim por cima gente como eu disse é a gosto pimenta do reino no oriento colocar muito porque ela dá problema nos rins e o curry ele vai dar aquela corzinha porque o frango eu não gosto vermelho eu gosto dele amarelinho o vermelhinho também é bom vai de gosto tá gente no lugar do curry se vocês quiserem colocar safrão ou até mesmo como é que fala impero baiano não colorau você escolhe tá bom depois que a gente colocou a gente vai mexer e a gente vai deixar dar uma boa resfogada por serem garnizé gente até que os meus galinhos deram umas carne bonita viu e agora a gente vai deixar um pouquinho aqui a gente já volta bom pessoal então o frango eu já deixei dar uma refogada vou colocar um pouquinho de sal sal é a gosto mas não coloquei muito de primeira porque ele vai cozinhar um pouco na água a água já fervida vocês vão cobrir ele vamos dar uma mexidinha tá bem aí a gente vai pôr mais uma mista de água dá mais uma mexidinha vamos tampar e vamos deixar aqui durante gente uns 30 no máximo até 40 45 minutos tá de até uma hora mais ou menos eu vou colocar uns 30 minutos 40 minutos eu vou colocar aqui daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês tá bom bom pessoal então deu aproximadamente 40 minutos do refogamento do frango eu piquei um pimentão médio amarelo em rodelinhas coentro e cebolinha se vocês não quiserem colocar coentro e colocarem salsinha também pode fica a critério de vocês tá bom então o frango ele já está quase pronto a gente só vai colocar o pimentão para refogar junto com ele assim que o pimentão refogar vai levar aí o que? uns 10 minutinhos o pimentão refogando aí a gente vem com o cheiro verde tá bom pimentão eu coloquei o amarelo porque ele é menos forte que o verde tá mas vocês podem colocar o pimentão que vocês quiserem aqui já tem um feijãozinho pronto o arroz também o arrozinho uma saladinha de brócolis tudo bem saudável hoje aí a gente vai deixar aqui e vamos tampar por alguns minutos e vamos aguardar voltando já prontinho pessoal e aqui está o nosso prato com o nosso frango caipira olha isso gente que delícia e o melhor de tudo você saber da procedência daquilo que você está se alimentando um animal saudável muito bem cuidado então essa é a receita do nosso frango caipira eu espero que vocês tenham gostado deixem o like novamente se inscrevam no canal ativem o sininho para que vocês possam estar recebendo sempre novas notificações tá bom um grande beijo um abraço a todos ai que saudade do alvo agora a gente engasguei agora a gente vai comer pensando quem que a gente está comendo mas enfim isso não veio ao caso vou mexer a barriga marco marco Tchau, tchau.